Música Boa noite, começando mais um papo musical diretamente aqui do Portugas Hoje não é no nosso cenário, mas é porque o programa hoje é especial Toda semana eu falo isso, mas é que hoje é especial de verdade Hoje é um programa especial de Natal, é o último programa do ano A gente vai tirar umas férias, eu vou ficar com saudade Eu acho que vocês também vão Mas ano que vem tem mais papo musical A gente fez um programa de Natal, a gente queria uma decoração, mas a gente não achou Mas o programa continua sendo especial mesmo assim Hoje eu recebo aqui Gilmar Gullari Banda Tudo bem, gente? Certinho, né? É um prazer receber vocês aqui no programa É sempre um prazer receber gente nova, gente que nunca veio Revelar os talentos aqui da nossa cidade É sempre um prazer Fico agradecido pelo convite, agradecer ao Miller Que já é um grande parceiro nosso aí, né? Caminhada Gilmar Gullari E desejar a todo mundo, desejar já um Feliz Natal Um próspero ano novo Que 2016 venha com força Que a gente tá aí pra trabalhar e conquistar cada vez mais Tá sempre ali atrás das câmeras Sempre operando, nunca aparece Mas tá sempre ali junto com a gente Gilmar, eu vou fazer umas perguntas pra você E se você não quiser responder, não precisa, tá? Pesa Bom, você canta há quanto tempo? Cantar mesmo, a minha mãe disse que faz uns 10 anos Não, mas profissionalmente faz 10 anos que eu tô na carreira Já passei por várias bandas, por várias formações Por vários estilos também E agora faz 4 anos que eu tô seguindo a carreira solo com sertanejo Graças a Deus aí com muita dedicação Com a equipe que se empenha muito pra acontecer Já tem bastante agenda, bastante data pra fora Pra levar o nome da cidade Então estamos há 4 anos já E quando que você percebeu esse teu talento pra cantar? Olha, eu sempre tive alguma queda por futebol Bem igual, né? Sempre fui muito de querer jogar bola Mas de um tempo que eu... Tinha uns amigos meus que começavam com a música E faziam muito na igreja, iam cantar e tal Daí foi ali onde despertou o amor, a paixão pela música Nem tanto por cantar Porque quando eu comecei eu tocava violão Mal e mal as notas simples ali Mas depois de alguns anos que veio a paixão pela música Cantando na igreja Depois seguindo o rumo dos bairros Que a gente ficou com o tempo tocando com alguns grupos da região Pra fora também Já tivemos algumas oportunidades boas Mas a paixão pelo sertanejo veio de uns anos, de 4 anos pra cá E quais foram as bandas que você já tocou? Já participou? Passei um período meio rápido pelo Grupo Moda Boa Grupo Moda Boa que já esteve aqui no programa também com a gente Um abraço ao Fernando, Johnny e toda a gurizada lá Que estão agora com a estrutura, com um trabalho muito bom Que eu sempre vou acompanhando Pessoal de Campo Belo, Grupo Bate Coração, Antigo Crioulo Pagode já toquei também Não recordo o nome do grupo, mas acho que era Grupo Nosso Jeito Gurizada lá do bairro E entre outras bandas aí que a gente fez free Trabalhei muito de hold Que é o guri que ajuda ali, desmonta Comecei muito com a dupla Billy Joe e Fabiano Que agora não são mais a dupla, se apartaram Brasil Hi-Fi também já trabalhei Quebrei algum galho aí nesse mundão Peguei alguma experiência trabalhando como hold Estrutura, montando, com o Marcelo da Armin Sonorização também E assim foi E qual foi a hora que você decidiu seguir carreira solo? O Parour pensou, não, agora é a minha hora Foi quando eu comecei a fazer aula de canto E eu falei com o meu professor, o Michael Torres Do Grupo Queoma Eu queria montar uma dupla na época E ele falou, não cara, dupla tem demais Então o que você acha de fazer alguma coisa diferente? Fazer um sertanejo solo Que não tinha muito aqui na região, era só dupla Daí comecei a fazer aula ali E disse, não, acho que eu vou tentar E o meu primeiro show Por coincidência foi aqui no Portugas Onde a Josi abriu as portas pra mim Como sempre Queria agradecer, Josi, obrigado pela parceria Sempre fechando essas parcerias com o Gilmar Goulart Já tem ela como uma amiga de coração Já que apoia sempre todo o trabalho Ela e o Miller são os que assinam embaixo Agradecer a Josi também por ceder o espaço aqui pra gente Pra gente fazer um programa especial Um programa diferente Sempre tá inovando aí E pra você, quais são as vantagens da carreira solo? É, até os guris A gente brinca muito na estrada A vantagem é um pouco do cachê, né? Porque dupla você tem que dividir com o outro, né? Não, é que assim, ó Não, portanto É porque assim, dupla Pra você se encaixar Com uma dupla Você tem que ser muito parceiro E se dar muito bem, né? Com o outro parceiro de dupla E eu tentei dupla há tempos atrás Não que não deu certo Porque a gente não se dava Mas por questão de horário Por questão de prioridades Que a gente não tinha muito a prioridade com a música Fazia mais por hobby Mas eu nunca montei uma dupla assim Pra levar a sério Eu acho que se eu montasse Até acho que daria certo Mas por questão de estilo mesmo Que eu já montei o meu estilo Já montei o meu perfil Então eu acho que seria Seria legal mesmo Continuar essa fase assim E as desvantagens pra você? De ser solo? As desvantagens é pela correria, né? Porque tudo sobrecarrega a gente Mas como agora a gente montou essa equipe Agora que tá me acompanhando Sempre a gente se ajuda Questão de viagens Questão de cachê A gente sempre se acerta Ó, gurizada Dá pra gente ir por esse valor Acho que as desvantagens são De correr sozinho Mas a gente nunca tá sozinho Se for ver, né? É o nome da gente Que tá É o meu nome Que tá Que tá a jogo, né? Mas sempre tem minha namorada Vou dar um beijão pra ela Que sempre me acompanha Minha família Família dela Família dos músicos Que sempre me acolhe A mãe O pai do Gil Que a gente sempre tá lá Já dou bença E como se fosse da família E é da família de Omar Gularte E a gente se trata como família, né? Tem briga, tem Tipo, a gente não consegue Chegar numa conclusão Algumas ideias Não bate A gente acaba Um ficando brabo com o outro Assim, mas é por causa Que é uma família E família sem briga Eu acho que não Que não é uma família Não existe, né? Bom, eu já tô escutando aqui Faz algum tempo Eles passarem o som Tocarem música Mas o pessoal de casa Ainda não tá escutando Então vamos tocar uma música Para o pessoal conhecer teu trabalho? Bora Bora lá E mais um TV O Papo Zitá E sabe aquele gelo Que você me deu Tô tomando ele na balada Com esse réde Eu tô curtindo com a galera E ando a obra Eu tô curtindo com a galera E ando a obra Vamos que vamos O tempo conserta tudo Ninguém pede por esperar O desprezo que você me deu As noites que me fez chorar O humor eu beco E foi pra bem longe de mim A dor e o meu sofrimento Aos poucos me chegam a mim Eu não tenho certeza Se o chefe de amar Só cansei de dar amor E você me dá gelo Dói levar gelo E tanto você me tira E tanto você me tira E eu não tenho certeza De apelar E eu vergonha na cara E resolvi mudar Seguir seus conselhos E sabe aquele gelo Que você me deu Tô tomando ele Tô tomando ele na balada Como esse réde Eu tô curtindo com a galera E ando vai a obra Eu tô tomando o seu gelo Como esse réde Eu tô curtindo com a galera E ando vai a obra Isso aí Vão essas músicas assim Que dá vontade de levantar Sai dançando É gente A banda já é meio imperativa O bugio ali de vez em quando Tá de pé na batera ali Todo mundo é meio elétrico Então as músicas a gente sempre faz No show que é muito pra cima E você sabe Porque eu sei que você tá Quase em todos os meus shows Tô curtindo Virei fã Obrigado Depois da primeira vez Que eu assisti Agora eu acompanho sempre Fico feliz Obrigado Você me falou Que você tem contato Com vários artistas nacionais Já conheceu vários Qual é a relação assim? É contato mesmo De se encontrar Às vezes nos eventos Que eu trabalhei algum tempo E trabalho de vez em quando Na Band FM Então a gente sempre tá viajando Sempre se encontrando Às vezes na estrada Aqui em Lages Eu tive o privilégio De conhecer Taime Thiago A produção A banda Todos são pessoas humildes Que sempre estão ali Pra ser bem imperativo Conversar com a gente E tive também O privilégio de cantar Ao lado deles Já conheci também Gabriel Gava Que teve esses tempos Aqui em Lages Fui lá Troquei uma ideia com ele Entre outros aí Que vieram na cidade Israel Novaes Já fui a Floripa também Fazer evento Com Sorriso Maroto A gente conversou Com o Bruno Enfim A gente quer chegar Onde eles estão Mas tudo tem batalha Tudo tem a luta E a correria da estrada Que a gente almeja Chegar lá onde eles estão E você vai lançar Uma música nova agora Conta um pouco Pra gente dessa música Então essa música A gente trabalhou muito Em cima dela Até uma música Composição Do grande amigo E parceiro meu Leandro Marques Que já teve no programa Já teve no programa também Um abraço pro Leandro É outro que eu sempre Acompanho em shows E gosto muito Esse é um cara Muito bom demais De lida De bom de coração Um grande artista Obrigado Leandro Então a gente tá gravando Uma composição dele Pegada Quente O nome da música Vai ser lançada Dia 9 de janeiro Em Caçador No Bar do Dudo E dia 6 de fevereiro Aqui no Portugas Um evento Que a gente tá fazendo Em prol só Do lançamento da música Gravamos lá em São Paulo Com a produção do pacote Com todos os pitacos dele lá A produtora ali de Florianópolis A Moaná Meu amigo Diego Do tio Moisa Toda a equipe lá Que fez o melhor Pra sair essa música E logo logo vai estar Nas redes sociais A gente só tá segurando Deixando o povo curioso A gente também tá curioso Pra ver o resultado da música Mas logo logo Quando tiver Primeiro manda pra vocês Do papo musical De distribuir o Brasil inteiro Eu ia pedir pra vocês Darem uma palinha aqui então Mas é melhor guardar a surpresa Surpresa Vamos deixar mais Pro ano que vem Isso é uma coisa Todo mundo aqui Dia 6 de fevereiro Então pra curtir O lançamento da nova música Pegada Quente Isso Lembrando pessoal de Caçador Dia 9 Estaremos aí com toda a equipe Pra fazer esse lançamento Dessa música Que música é sempre um filho Pra gente A gente fica Aguardando ansiosamente Pra lançar Pra poder mostrar Pra todo mundo Então a gente tá bem ansioso Tanto os guris da banda Como a gente todos aí E CD? Você já tem gravado? Tem projeto? CD? Eu nunca parei sim Pra fazer um CD Um projeto de um CD O que eu sempre investi E sempre me dediquei Na carreira Foi questão visual Primeiro Até não sei se eu não sei Até não sei se é uma logística certa Estudios Estudios caseiros Estudios caseiros Pra vir na qualidade Das baladas da vida Uma data legal Com as Acho que tá dando Quantas datas por mês Uns As oito? Uns oito, nove datas por mês Dá Por enquanto a agenda Tá bombando Tá indo Graças a Deus Em 2016 Que vem a mais Depois do lançamento Esse material Ah, lembrando Não vai ser só o lançamento Da música Vai ser o lançamento Do clipe também Que a gente tá fazendo Só que não tem O clipe não tem Uma data Predominada Ainda certinha Pra gente lançar Mas quando lançar Manda pra gente ali Que a gente roda A gente divulga E você faz música Pra se divertir Ou você quer sucesso? Eu faço Porque eu amo O que eu faço Então o sucesso É uma consequência Do trabalho bem feito Não tenho tanto Não mejo Claro A gente quer ser reconhecido Quer que todo mundo Conheça a nossa música Mas o meu intuito hoje É ir na cidade das pessoas Levar essa alegria Que a gente tem Levar a nossa música Muitas vezes as pessoas Acham que o artista Não só Não querendo se achar Ou ser maior Mais que ninguém Mas a gente não é ninguém Mas desde o artista nacional Até a gente Que tá começando A gente tem nossos defeitos A gente tem os dias Que a gente não tá Não tá bom Mas a gente luta Pra ser reconhecido E o sucesso Vem com certeza Vem junto A gente procura isso também Vamos tocar mais uma música Então pra todo mundo Que tá ligado No especial de Natal Tá querendo Tá querendo Quero ver todas as solteiras Solteiras Vem Namorou por muito tempo Namorou por muito tempo Namorou por muito tempo Tá morrida Agora tá solteira Tá querendo Pra vazar A heavy pitain Todas horas Chega até confia Agora não tem bruxura É só chegar Que rola Ela tem razão Mas não Mas não Mas não Mas não Mas não tem Não vem Que eu citei E ela também Ela dança Rebola Empina Se solta E a sobra E agora Ela tá na pista Agora o coro come Ela não quer comédia Ela quer sujeito homem Cansada de otário E de fazer uma arte Partiu com a galera E vem com o Gilmar Goulart Tá solta Tá solteira Tá soltinha Tá querendo Tá solta Tá solteira Tá soltinha Tá querendo Tá solta Solteira Soltinha Tá querendo Tá querendo Tá solta Solteira Soltinha Vem Tá querendo Tá querendo Tá querendo Tá querendo Tá querendo Partiu e vem É imagem TV Olha o papo musical Namorou por muito tempo Muito tempo Tá solteira Agora tá solteira Tá querendo Salada Tá revip Tá em todas Onde chega Tá solteira Agora não tem Crescura É só chegar Minola Ela chega As mãos Pagando A banda Ela lavou no trem Eu sei que hoje tem E ela também Ela dança Se solta Empina Ela tá na pista Agora o coro come Ela não quer comédia Ela quer sujeito Homem Cansada de otário E de fazer uma arte Partiu com a galera Vem com o Gilmar Tá solta Tá solteira Tá solteira Tá soltinha Tá solteira Tá querendo, tá solteira, soltinha, vem! Tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo, você tá querendo, vem! Tá querendo, tá querendo, vem com o juma no ladinho que você vai ter a pegada! Tá solteira, soltinha, tá querendo, tá querendo, tá solteira, soltinha, tá querendo, tá querendo, tá querendo! Muito bom, muito bom! É de esquentar o pelego aqui, meu Deus do céu! E sentado, meu Deus! E você fica aí dançando, sentado, é hiperativo mesmo! Pouco vai aqui, tá rodando na cadeira! Tua família te incentiva na música? Demais, né? Nossa, claro, que assim, que a gente, músico, hoje em dia é muito rotulado como vagabundo que usa a música pra se escapar do serviço! Mas a gente consegue, é, 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 o apoio da família às vezes fala, pô, tem que achar um serviço pra você se manter, conquistar suas coisas! Mas, pô mãe, mas eu tô conquistando as minhas coisas, mas é devagarinho! Eu tenho um serviço! Eu tenho um serviço! Mas agora eles já entendem, tanto a minha família, como a família de todos nós da banda, família da minha namorada, família de todo mundo! A minha filha também, de seis anos, me apoia demais, eles adoram! Mandar um beijão pra ela, que sempre tá cantando em casa! Aquela dali vai ser, ou vai ser bailarina, ou vai ser back and roll, ou senão vou lançar a carreira sólida, ela vai ganhar uns pila em cima! Ela tem seis anos e ela gosta de sertanejo? Gosta de sertanejo? Tudo que envolve música ela tá no meio! Galinha pintadinha eu não aguento mais lá em casa, Jesus amado! E você leva ela pros shows com você quando pode, quando ela pode ir? Quando é um show, assim, vamos dizer, eu levei ela no recanto do pinhão, que tem uma coisa mais família, mais horário, mais acessível, a gente consegue levar! Mas quando é show, assim, que já passa do horário de adormir, já não tem como levar não! Mas quando é a tarde, assim, ela sempre vai acompanhar? Sempre, sempre acompanha, quando pode, né? Porque ela mora com a mãe dela, quando ela vem pra casa da gente, tem shows, a gente fica um pouco sentindo por não poder estar acompanhando, né? O crescimento dela, porque tem vezes que eu saio na sexta e só volto na segunda pra casa, e ela vai na sexta, ela vai pra casa, e segunda chegou lá, ela já não tá mais! Mas ela acompanha também, assim como a gente vai se adaptando! E você tem algumas fãs que estão sempre no show, na frente do palco, que estão cantando? A tua namorada entende ou ela é ciumenta? Ela é ciumenta, entende, entende, ela é bastante ciumenta, mas ela entende o ponto do profissionalismo. A gente sabe onde é, quando chega uma pessoa que admira o trabalho, que tá ali porque gosta da tua música e não tem segundas intenções, né? Mas sempre tem, sempre tem uma forinha da cabeça que, às vezes, quase tira a gente do sério, mas é bom, isso daí porque é o carinho. Às vezes a pessoa, o Bugio sabe muito bem quando acontecem as coisas, quase teve uma história que uma guria quase caiu do palco, subiu pra conversar com a gente no meio do show e quase que tivemos que chamar o Sami pra levar ela embora. Mas, assim, eu acho legal, eu gosto, assim, sabe? Eu gosto que o povo esteja tanto fãs mulheres como fãs homens, a gente tem muitos amigos, tem muitas pessoas que chegam, assim, no final do show, vão agradecer a gente, vão dar os parabéns. Então, isso é uma coisa que incentiva a gente e faz a gente querer fazer cada vez melhor. Assim como tem show que a gente acha que foi o pior show da vida da gente, a gente só quer terminar em borsa, esconder, mas isso aí sempre vai ter. A gente nunca tá 100% em questão de voz, em questão de humor também. De vez em quando, às vezes, tá meio virado, assim, e também a gente se conhece muito com os piadas da banda, só no olhar, assim, né? Pô, hoje o Dãozinho não conseguiu fazer a leitura direito, hoje o Kevin não conseguiu cortar o cabelo, não conseguiu ir pescar. Então, né? Essas coisas. O Thiago tá lidando com o pai dele, a gente sabe, a gente fica também, se envolve muito com a família. E quando alguém se aduenta, alguém acontece alguma coisa, às vezes acontece a facilidade de falecer alguém, a gente fica também, se envolve demais. Porque é família. Se a gente tá na estrada, a gente acaba a conhecer um pouquinho de cada um. Isso daí acaba se tornando já irmão, já é, de vez em quando, quer virar cunhado, ser desabençoado, mas não dá. Quer namorar com a irmã dos outros, não dá, né? Não, com a irmã dos outros não pode. Se ela querer, pode, né? Mas eu já não domino mais, é de maior. E essa história que os piadas da banda deixaram de pescar para gravar o palco musical, que história é essa? Olha, esse daí foi um... acho que quem quer falar e quem fala mais, hein? O Gil? Conta aí da história do pescar para nós, hein? Rapaziada, me convidaram, eu não sei de nada, fiquei sabendo hoje de manhã. Eu, meu trabalho, eu sabia que eu tinha que estar aqui. A rapaziada aí que tava tentando desvirtuar e me levar pra pescar. Mandar um abraço também pro Belisario aí, grande parceiro que tá na... Ah, já lembrando do Belisario, mandar um abraço pra todos os nossos amigos músicos aí, né? William Oliver, o Cristiano Oliveira, Fabiano Ferreira, Billy Joe, Leandro Marques, Leander Sá, toda essa galera moda boa. Se eu esqueci de alguém, me desculpa, gente, que é muita gente. Então fica aqui o meu abraço. Que vocês tenham essa força pra 2016 vir cada vez melhor. 2015 pra mim foi bom demais, não tenho que reclamar. Só teve uma coisa que me machucou muito, que foi a perda da minha avó, a mãe da minha mãe, que isso dali, tipo, deixou a gente, na família, deixou muito desestruturado. Mas, graças a Deus, a gente sabe que lá onde ela tá, ela tá olhando pela gente. Sempre me brigava pros meus cabelos, chegava, pô, arruma esse cabelo, cortou o cabelo assim, essa barba. Obrigado, vó, sei que você tá torcendo aí em cima por nós. Com certeza. E não aprendi a arrumar o cabelo ainda. E o que você acha que o músico precisa ter pra se destacar hoje? Hoje em dia... Músculo? Ah, gelou. Não, hoje em dia, se você fazer um trabalho bem dedicado, fazer um trabalho onde todas as pessoas gostam, é que, assim, hoje em dia a música tem que ser chicletona. Antigamente era uma música que segue a música sertaneja, ela tem várias etapas, várias fases. Começou lá do Raiz, apaixonado, veio vindo mais apaixonado ainda, chegou Jorge Matheus, pegou tradição das micaretas que teve, dei algumas músicas mais chicletonas que pegam, ah, Lepo Lepo, Baraberê, enfim. Hoje, pra você se destacar no meio musical, você tem que ter uma equipe legal que te acompanhe, um material que hoje o Facebook, o WhatsApp, todas as redes sociais, você tem que ter um material legal pra distribuir pra galera, mandar, porque não adianta você ter a tua carreira. Eu, Jumar Goulart, tenho a minha carreira, mas eu só toco aqui dentro da região e não divulgo nada. Entende? Então, você tem que divulgar. É um tiro na água que tu dá, mas vai que daqui a pouco tu dá um tiro e acerta num peixão grande, aí é só ir pescar mesmo. E quem não tem talento pra música não nasce com talento? Você acha que pode aprender? Olha, eu aprendi, não sabia nada. Olha, tem, tem, é que assim, ó, talento, acho que o dom da música, todo mundo nasce já com dom, mas quem consegue executar são poucos, né? Eu sempre arrisco alguma coisa, algum instrumento, outro, toco violão, toco guitarra. Tava tocando bateria ali que eu vi. Fiz barulho ali. Ah, e lembrando, na banda não tem só um cantor, né? São dois e o mesmo nome, né? O Jumar Calvo, daqui a pouco vai vir dar uma palinha pra gente. Daí a gente sempre faz essa brincadeira no show, de eu ir pra bateria e ele vir pra frente. Só que ele é meio envergonhado ainda, né? Mas aos poucos vai se soltar. Mas agora ele vai perder a vergonha, então. Pode vir cantar a música aqui. Não, não tem. Ai, desculpa. Cachaçada de ontem, gente. Bebeu demais ontem. Então, já que ele não quer cantar, você canta, então. Vai ficar me devendo uma coca, tá? Bora, quem nunca passou por uma situação de ser 1%? Cachaçada de ontem. Música Música Eu abro a porta, puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema é você, foi de medo de coração Lindo um outro dia, eu não estive doado O meu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar a praia, a saudade do seu beijo Vida por conta do mais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% é o meu bem Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Só para que elas laçam Tô namorando todo mundo 99% é o meu bem Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Só para que elas laçam Tô namorando todo mundo 99% é o meu bem Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo E elas gostam Vou namorar todo mundo 99% Mas aquele você Deu banhamento Aquele você Deu banhamento E elas gostam Como você E elas gostam Essa música que é a Sucesso É uma das músicas mais tocadas Esse ano nas rádios Foi uma das mais executadas Até a gente estava conversando Com o Leandro Marques Questão de composições O cara que escreveu essa letra É um professor de letras Então o cara acertou na Mega Sena Porque é a música mais tocada nas rádios Executada por uma dupla Que a gente admira demais Que é Marques e Bellucci E a galera pede bastante no show? Pede O pessoal pede muito Essas músicas que estão tocando na rádio E de vez em quando pede Um toca Raul Um rock pra gente E a gente sempre é bem eclético A gente sempre faz alguma coisa Vou fazer um reguezinho aí Vou passar uma palinha pra vocês Mais ou menos assim Nós vamos assim A galera tá no mar A galera tá no mar Eu quero uma sereia De tanga na areia Eu vou do sol do rio E é o que me faz sonhar E do que mais novo Pega onda no Guaíba Pela estrada eu vou curtir o som Pela estrada eu vou curtir o som Eu vou fazendo as banquês Vou ficar na praia todo dia Vou ficar na praia todo dia Vai lá, Robson! Banda bem eclética Sai de tudo aí Sai de tudo Tem um bloco que a gente faz muito Que o pessoal gosta Que é os axés, as micaretas Mas trazendo um rock nacional Pra galera curtir e dançar Você prioriza o trabalho cover Nos seus shows, então? Primeiramente, sim Que a gente tá trabalhando agora Mais a parte dos covers Que é a música dos outros Mas 2016 a gente tá trabalhando Pra fazer e começar já O ano já tocando São três composições Que eu tenho no repertório Que são duas composições minhas E a do Leandro Que é a música que a gente tá usando de trabalho Começar a fazer as... Porque assim, você nunca vai conseguir chegar Vamos dizer assim, no sucesso Que a gente tava falando Tocando música dos outros Por mais que seja boa A banda pode ser a melhor banda do mundo O cantor pode ser o melhor cantor Mas se você não levar o teu recado Não deixar... A tua marca A tua marca Você não vai se diferenciar Que nem a gente tá falando Diferenciar também Isso é um diferencial Você levar a tua linguagem de música Porque composição É o que você vive no seu dia a dia Então o que você levar e estourar É o que vai ficar Que o pessoal vai cantar Que vai relembrar O que as músicas hoje em dia falam Muitas vezes é Um amor que não deu certo A galera vai lá Enche a bota Levou um pé na bunda Tem outro Cara vai lá e pega a mulher do outro Sim, vai, né? É o que a gente vive hoje em dia Vai na manicure Pra fazer as unhas lá E daí o gordinho da Samira leva Pode ter certeza Que isso vai virar uma música também E os teus ídolos, quem são? Olha, primeiramente Minha família, né? Mas musicalmente Eu tenho uma raiz já No gauchão Sou muito fã Do grupo dos tiranos Chiqui de Bordoneio Candieiro Todas Sempre foi na minha parte Do gauchão Mas do sertanejo Sou muito fã Marcos Bellucci Thayme Thiago Gustavo Lima Se eu dizer que eu não gosto O pessoal vai me Me crucifica O Miller principalmente Vai me dar um tapa na orelha Da região aqui Eu gosto muito Do Brasil Hi-Fi Uma banda que Eu gosto mais da conta Trimal Back também Gosto da banda Do On Jack Sempre quando a gente pode A gente vai Que são bandas assim Que são Um pouco diferentes Do nosso estilo Mas é onde a gente consegue Ter um refugio Assim Pô, hoje eu vou curtir Lá no Galeria Vou lá curtir O Jack Vou curtir O trio Malbec Vou curtir O Brasil Hi-Fi E também os sertanejos Aqui da região Muita gente pensa Que a gente é concorrente Claro, tem a concorrência Que você tem que sair Fechar show Você quer fechar Todas as casas Se puder Você fecha Mas apoio E sou muito amigo E sou muito fã Leander Sá Leandrinho Leandro Marques Enfim Todos que estão na estrada Tem que ter essa parceria Eles de todos Porque senão Não vai pra frente nenhum Também um grande amigo meu Que eu admiro demais Ele não é que de Lais Mas é de Curitibãs É o Richard Sanfer Que é um cara Até indico pra vocês Trazerem qualquer dia No programa É um cara que tá lutando Que a história É muito bonita A história de vida dele Então fica aqui Meu abraço pra você Richard Sucesso Quero te ver aqui No Papo Musical Vamos convidar Pra fazer uma participação Aqui no Papo Musical E em quem você se espelha Assim No palco Na vida Olha No palco A gente pega Eu peguei Fui muito pegar Muitas referências Porque eu era muito travadão Dançar comigo Há uns Seis, sete anos atrás Era Ainda mais no palco Eu sempre fui músico De apoio Antes de se hold Antes de montar as coisas Então eu sempre fui músico Sempre muito travadão Então a gente sempre pega Algumas referências Do nacional Às vezes até Artistas que não são conhecidos Nacionalmente Mas que vem Teve uma vez A Mayara Coelho Teve numa casa Aqui da cidade E eu fui Pra assistir o show E acabei Pegando algumas ideias Não copiando Mas pegando aquelas ideias Pô, eu posso fazer isso No meu show Eu posso me mexer mais Porque a gente No show A gente não tem Tanto um domínio do corpo A gente vai Ainda a música Tá mandando Entende? Mas tem que ter Umas regras A gente tem que E se espelhar Acho que na vida Eu se espelho muito No meu pai Que é um cara Muito guerreiro Que batalha muito A gente já passou Por algumas necessidades Algumas dificuldades E ele sempre Tanto me apoiando Porque eu já tenho idade Pra sair de casa Ainda moro com os pais Mas ele é um cara Que sempre me apoia Quando eu preciso De um dinheiro Eu preciso de uma ajuda Sempre tá lá Pra me ajudar Então acho que Me espelharia muito nele Porque é um pai De família Excelente Um bom trabalhador Que me ensinou A ser honesto Fazer tudo de bom Pros outros Não fazer nada O que a gente Não quer que façam Pra gente Não fazer pros outros E minha mãe também Me espera em todo mundo Da minha família Porque sempre são guerreiros Depois da perca da avó A gente viu Como a gente é unido Então aí a gente tá também E qual que é a tua relação Com os fãs Com o pessoal que te acompanha Que gostam do teu trabalho A gente conversa muito O pessoal que acompanha Aqui na cidade A gente conversa muito Na rua A gente se cumprimentar No Facebook Manda na página A gente conversa alguma coisa Mas eu acho que Mais tá sendo Pra mim Mais no dia dos shows Assim Que a gente tem Aquele contato mais Antes de subir no palco Depois que desce no palco A gente tem aquele contato Claro Acaba a gente A gente quer dar uma descansada Porque o show é muito puxado O pessoal olha Ah, ele tá só cantando lá Não veio me dar atenção Mas é que É cansativo Tudo a gente sabe Tem lugares que a gente vai Que a gente não suporta O calor É calor demais E a coisa que a gente quer fazer É descer Claro A gente dá atenção Pra quem vai ali Procura Na saída Enfim Mas a primeira coisa Que a gente quer É ir pra casa Descansar E dar graças a Deus Mais um trabalho Realizado E você já recebeu Algum convite estranho Alguma proposta indecente Alguma coisa que aconteceu Com você assim Recebi Recebi Não é uma proposta estranha Foi Como eu conheci minha namorada Recebi uma proposta Quer dizer Eu fiz uma proposta Não recebeu então Eu fiz uma proposta Pra ela E a gente tá aí já Quase três anos de namoro Mas já a gente recebe Já recebi proposta Tanto de mulher Como de homem A gente tem que ser profissional O Gil me trova Todo show Que a gente vai viajar Ali trova Diz que quer Ficar no mesmo quarto Entende? Não, mas já recebi Já algumas propostas Só que a gente tem que ser profissional Claro Se você for solteiro Ah, daí Se a pessoa for Interessante Mas quando você tem Já um relacionamento Você já tem que se posicionar Pra você Não ofender aquela pessoa De uma certa forma Que é demonstrar um carinho Por você E não deixá-la Odiando você E a patrola de casa Também não odia Não dá pra deixar Ninguém odiando Não dá E você tem algum lugar Que você toca sempre Tirando aqui o Portugas? Olha, a gente toca Bastante pra fora O Portugas A gente tem fechado Umas grandes parcerias aí Tocam com banda mesmo É aqui Mas na cidade A gente sempre tem Uns barzinhos Pra fora A gente toca bastante Pra Santa Cecília Que é uma cidade Que acolheu a gente bem Canoinhas Que vamos estar agora Dia 24 Hoje Dia 25 e 26 Anitta E dia 31 Estaremos aqui no Portugas Mas com o Marcelo Alexandre Que é uma dupla Que eu conheci Que eu quero mandar um abraço também Marcelo Alexandre Caçador Que são os guris Que, nossa A gente A banda vai fazer Som pra eles Fazer show com eles Então a gente já tem Comunidades da família E a gente conseguiu Encaixar aqui com a Josi Pra eles virem fazer um show Que os caras São talentosos demais Vamos tocar mais uma música? Vamos Parei, torei, eu sou A mulherada Que zanzar Champei toda a galera A festa vai começar Vem! Ossos! 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 E me conta como é que está a tua agenda Para os próximos dias Dezembro, graças a Deus Foi um mês que Muito abençoado Hoje temos em Canoinhas Dia 25 e 26 Ali da Garibaldi No Manas Pub Quero mandar um abraço Para todo o pessoal de lá Que espero que a gente possa Fazer uma grande festa E Daí para o ano que vem A gente tem dia 9 De janeiro O lançamento da música Em Caçador No Bar do Dudo Abraço também para todo o pessoal O Vermelho, o Sandro Marcelo e o Alexandre Que são lá da terra E dia 6 de fevereiro aqui E estamos em negociações aí Algumas datas Deja para o ano que vem Graças a Deus Já está abrindo algumas portas Em outras cidades Que a gente não foi Trabalhamos bastante Santa Catarina E Rio Grande do Sul Paraná A gente não tocou ainda Mas se Deus quiser vai Deixa aí então O teu contato Para quem quer contratar você Para quem gostou do teu trabalho Para quem quiser contratar O meu trabalho Com toda a equipe Procura no Facebook Lá tem a página Gilmar Gularte Lages Procura lá Gilmar Gularte Oficial vai ter Ou se não Telefone para contato Que é o 049-9952-9650 Vai estar passando aqui embaixo Que eu sei que o Miller Vai arrumar aqui Rodhando aqui Ele vai botar aqui embaixo Para passar aqui embaixo Eu acho que eu estou rodeando Bom gente Foi um prazer Receber vocês aqui no programa Eu espero trazer vocês Mais vezes Vocês são muito bons E eu acompanho sempre O Gilmar V Opa E vou continuar acompanhando Eu disse que ela vim dia 6 Mas dia 6 ela vai estar Nas suas Férias Longe Vou estar longe Apresentar também A equipe Que me acompanha Está escondidinho Ali atrás de mim Viajamos direto Nosso amigo Robson Na guitarra Temos aqui na bateria Gilmaro Gil Calvos Gaitas E eu não tenho nenhum E eu não tenho nenhum Esse não tenho nenhum Aí não convenceu muito Mas tudo bem Bom foi um prazer Receber vocês O Papo Musical Volta só o ano que vem Então Aqui na Imagem TV O seu canal na internet Quem nunca Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou pensado De ser remédio Pra curar o seu prédio Quando o seu namoro Não está te esvado Cansei de ser o seu palhaço Cansei do que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone Tem uma noite Tem uma moada Aqui nas horas A dor do amor Tem um outro amor Que a gente cura Tem curar a dor Desse pão de amor Aqui o do sul Quando a noite Você vai precisar No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dor do amor Estarão comigo Estarão comigo Também foi embora Desse pão de amor Sozinho de novo Tive que sair Tive que sair Saí de que jeito Se lembro Para onde vou Muito aramente Me lembro que estou De uma moate Aqui na zona sul Eu lembro demais E não consigo lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Uma flor da noite na boalha do Feliz 2016! Feliz Natal pra todo mundo! Valeu! Feliz Natal pra todo mundo!